A nova sede do Cicobi Credialto recebeu mais de 200 cooperados que aguardaram por 4 anos este momento especial. Muita fé, alegria, emoção e cooperativismo encheram os corações de quem esteve presente. O evento começou com uma bênção na calçada da cooperação, um reconhecimento a empreendedores piunhenses que marcaram história em Piuí e região. Logo depois, olhares atentos e auditório lotado para as surpresas que estavam por vir. Os jovens que fazem parte do grupo teatral formado através do COFEM, projeto criado pelo Cicobi Credialto, encantaram e emocionaram a plateia com a história, a importância e o resultado da soma entre ser cooperativista e trabalhar com emoção. Música O evento também foi marcado pela ilustre presença do palestrante e pesquisador sonoro Guilherme Santiago, que fez um paralelo entre o cooperativismo e a música. Através de atividades em grupo, ele mostrou como que para compor uma bela melodia é necessário diferentes ritmos e notas musicais, assim como precisamos de diferentes pessoas, diferentes ideias para formar uma comunidade mais próspera. O discurso do presidente do Cicobi Credialto, Dr. Nelson Soares de Melo, ressaltou como as cooperativas fizeram a cidade de Piuí prosperar, atrair investimentos e ressaltou números que impressionam. Somente o Cicobi Credialto, em seus 30 anos de história, fez com que mais de 500 milhões de reais ficassem na economia da cidade, gerando prosperidade econômica e social. O cooperativismo é isso aí, a gente precisa de estar junto na diversidade, porque não há nenhuma pessoa que não precise de uma instituição financeira. Em algum momento você precisa de um cartão de crédito, você precisa de ter uma conta para você aplicar o seu dinheiro, para você economizar, você precisa de ter um banco. Não, você precisa de ter uma cooperativa, uma cooperativa é sua, o banco é de alguém que vai ganhar dinheiro em cima de você. O dinheiro que o banco ganha reparte com os seus acionistas e a cooperativa não, aplica na comunidade como aplicamos nesse espaço. Esse espaço é para a cidade, esse espaço é para o associado, é para a comunidade. E por falar em economia e social, Ronaldo Scucato frisou que um não consegue se sustentar sem o outro. O cooperativismo, especialmente o de crédito, é a face humana da economia e é realmente. As cooperativas de crédito trazem prosperidade para as comunidades onde elas estão instaladas, porque elas captam recurso no mercado pagando mais e emprestam para o desenvolvimento cobrando menos. Essa é a referência do cooperativismo de crédito na sua humanização. Com previsão do início de funcionamento já para a primeira semana do mês de abril, a nova sede do Sicópio Credialto é muito mais do que um prédio imponente e que encanta quem passa por aqui. A nova sede do Sicópio Credialto ali é passado, presente e futuro. Logo quando você chega na nova estrutura, ao olhar para baixo, você se depara com a calçada da cooperação, onde 40 empreendedores piunhenses são homenageados, reconhecidos pela sua importância, pela sua participação na história da nossa cidade. Aliado a isso, a nova sede do Sicópio Credialto foi construída com o que há de mais moderno hoje, projetada de maneira ecologicamente correta, com sistema de geração de energia elétrica própria, sistema de reaproveitamento de água das chuvas e com materiais que proporcionam maior conforto térmico aos funcionários e cooperados. Mas este espaço tem como principal objetivo olhar para o amanhã, para o futuro de Piuí e região. Aqui na verdade é o ECO, é o Espaço Credialto de Conexões, um ambiente que vai muito além de uma cooperativa de crédito. Aqui será um ambiente utilizado para conectar pessoas e gerar oportunidades. Por isso, o espaço foi pensado para receber diversos tipos de projetos e eventos. O primeiro será a visita pastoral do Bispo Dom José Aristeu. E já vamos receber agora, mês que vem, o Bispo, que vai fazer uma apresentação aqui, uma palestra, um encontro com os empresários de Piuí. Então, está aqui para vocês da Onda Oeste, está aqui para vocês, piunhenses, está aqui para todas as pessoas da nossa comunidade. Um outro sonho que a gente quer realizar ele é realmente ampliar mais ainda o nosso curso de cooperativismo, educação financeira e empreendedora para os alunos das escolas de Piuí. Todos os alunos são convidados a participar. Não importa que escola ele estuda, seja pública, seja particular, a oportunidade é para todos. Então, a gente tem um espaço aqui agora que a gente vai terminar de montar, com salas de aula realmente para poder capacitar essas pessoas, abrir a mente delas para o mundo. Você tem que fazer o melhor de si, dar o melhor de si e contar com as pessoas que estão à sua volta. Ninguém faz nada sozinho. Dentro da nova sede do Cicópico Credialto, muitas coisas chamam a atenção de quem percorre o espaço. Uma delas é a frase marcante do presidente da cooperativa, Tudo que o Senhor Supremo faz é bom. Isso é uma história de um rei que foi um dia ele resolveu ir caçar e ele tinha um conselheiro que sempre o aconselhava de forma muito correta nas decisões que ele tinha que tomar. E ele dizia assim que confiava plenamente nesse conselheiro dele. E ele saiu para caçar um dia e ele tinha sofrido um acidente naquele dia e o conselheiro dele falou, não, vai fazer uma caçada, se distrair um pouco, esquecer do problema. O que foi o acidente que deu? Ele foi mexer com a faca e cortou um dedo. Ele cortou um dedo e ficou muito amargurado e disse assim, mas, meu Deus, por que eu merecia? Eu sou tão bom para os outros. Sofriu um acidente desse, perdeu um dedo? O conselheiro, não, tudo que o senhor Supremo faz é bom, vamos fazer uma caçada, você vai esquecer. E aí saiu para fazer a caçada e tal. E lá, durante a caçada, ele se perdeu na floresta e foi capturado por uma tribo de índios canibais, que resolveu sacrificá-lo. E quando estavam lá preparando ele para sacrificar, viu que estava faltando um dedo. Aí falou para ele, disse, não, esse não serve para o nosso sacrifício. Nosso Deus não vai ficar satisfeito de a gente fazer o sacrifício de uma pessoa faltando pedaço. E libertou ele. Ele voltou para casa e chegou lá e falou para o conselheiro dele, né? Mas que coisa, né? Eu não entendi quando você falou tudo o que o senhor Supremo faz é bom, fiquei nervoso com você, fiquei chateado com o que você me falou e realmente se eu não tivesse perdido o dedo, eu tinha perdido a vida. E aí ele falou assim, agora eu só não entendo por que eu fui ruim com você, né? E eu não levei você na caçada comigo, por que eu fui rude com você? Aí o conselheiro falou, tudo o que o Supremo faz é bom. Se eu tivesse sido com você, eu que tinha sido sacrificado no seu lugar. Então, isso é uma forma de a gente ver que existem diversas maneiras de você ver as coisas. Espaço em conexão com a arte, frisando sempre a pluralidade. Expansão cultural, interesse pela comunidade, com a humanidade. Ser humano é mais que ser, é se aceitar, ter orgulho de pertencer. O bem é necessário para o ser, é nosso parecer dizer que isso tudo foi feito pensando em você. Isso tudo foi feito pra você. Isso tudo foi feito por você. E eu vou ter que dizer mais uma vez, isso tudo foi feito pra vocês. Aplausos 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 Aplausos